Fala rapaziada, eu sou Brené Mariano, e mano, seguinte, eu tô falando baixo porque vocês não sabem, mas agora já é umas 3 horas da manhã. Eu e a Natália, a gente tá acordado, né, nós estamos acordados agora, inclusive eu não sei nem porquê, né? Ó, já tá com você já, já tá com a senhora. Inclusive eu tô quase dormindo. É. Tô com você. A gente, querendo ou não, a gente se acostumou a dormir tarde esses últimos dias, como é fim de ano e tudo mais. Fim de ano a gente ficou acordado até bem tardão com a nossa família e tudo mais, então a gente acostumou a não dormir muito cedo. Só que aí chegou essa hora, às 3 da manhã, e a Natália simplesmente resolveu me lançar um desafio, entendeu? Qual foi o desafio que você me mandou, amor? É porque é o seguinte, eu já cumpri vários desafios que o Brené me manda fazer do nada, então eu decidi desafiar ele. Eu duvidei o parquinho aqui, gente, ele fica totalmente escuro e bizarro de madrugada. Eu duvidei que ele fosse lá no parquinho de madrugada pra ver o que que tem, sem mim. É porque, deixa eu contextualizar vocês. A gente tava assistindo alguns programas aqui meio tensos, meio de terror e tudo mais, e a gente viu algumas histórias, meio macabras assim, que aconteceram em parques de diversão. É, porque a gente acha que parque de diversão, ah, é legal e tudo mais, mas a gente não sabe o que que acontece no parque de diversões às 3 horas da manhã, porque ninguém fica brincando no parque de diversões às 3 horas da manhã. Parque de diversões, não, parquinho, né? Porque parque de diversões é onde tem rodas gigantes e tudo mais. Parquinho é lugar que tem um escorregador, um negócio assim, mais singelo, mais tranquilo. Então, assim, todo mundo sabe como que é um parquinho, mas ninguém sabe como funciona o parquinho às 3 da manhã. E pra quem não sabe, aqui no nosso condomínio tem um parquinho, onde a criançada fica toda brincando no parquinho durante o dia e tudo mais, fica até bem tarde ali, umas 7 horas da noite, 8 horas da noite, eu acho que ainda tem criança brincando, mas depois disso eles já sobem pra dormir e o parquinho fica vazio. Agora, por exemplo, já passou de 3 da manhã, né? Já é umas 3 e meia da manhã, não é? Já é 3 e meia. Pois é, 3 e meia da manhã. E ela me desafiou, aí no parquinho, do nada. Então, assim, eu confesso que eu tô, assim, gelando, entendeu? Eu tô gelando, minhas pernas tão bamba. Olha só, minhas pernas tão bambam, olha só. Tô brincando, eu bambiei de mentira agora. Mas é verdade, eu tô falando sério, eu tô gelando, eu acho que eu não vou lá não. Mamãe, vai logo, vai ser legal. Quando você me dá se eu for lá? Eu não te dou nada, né? Não, é uma aposta, tem que ser uma aposta, é um desafio. Então, eu tenho que ganhar alguma coisa se eu comprei esse desafio. É, o que você quer? Eu quero um mês de sorvete a hora que eu quiser, de graça. Um mês de sorvete de graça. Pensa, é um parquinho, às 3 horas da manhã. Deve estar tudo escuro no parquinho. Uma semana. Uma semana? Duas semanas. Duas semanas, não se fala mais isso. Então, chegou a minha hora. Deixa eu só pegar uma coisa que eu acho que vai me ajudar nessa ida no parquinho. Isso aqui, eu acho que vai me ajudar bastante nessa ida no parquinho. Uma lanterna. Beleza, já tô com a lanterna. Eu acho que é só isso que eu vou precisar, mano. Não preciso mais nada. Eu vou lá, eu tenho que ficar um tempo lá? O que tem que acontecer? Eu acho o seguinte, você pode dar uma explorada primeiro. Mas tem um desafio que você tem que cumprir, depois de explorar. Porque eu não sei se você vai ter coragem de ficar lá muito tempo. Você vai até o fundo do parquinho e vai ficar lá e vai contar até 10. Você quer que eu vá até o parquinho, chegue no fundo e comece a contar até 10? Sim, e eu acho que você não vai ter coragem, não. Duas semanas de sorvete de graça, você acha que eu não vou ter coragem? Eu vou lá, rapaziada. Me desejem sorte. Quer dizer, vocês vão junto comigo, vai. Eu já tô aqui agora no hall. Eu não vou falar alto, eu vou falar bem baixinho. Porque deve estar todo mundo dormindo, mano. Tipo assim, o prédio inteiro dormindo. Olha isso. Daqui da janela, daqui de cima, dá pra ver que tá tudo escuro. Todos os apartamentos estão apagados. Ou seja, provavelmente todo mundo tá dormindo. E era pra eu estar fazendo isso também, mano. O que que eu tô arrumando aqui no parquinho? Às 3 da manhã, velho. O que que eu tô? O que que eu tô inventando na minha vida? Enfim, vamos lá. Vai dar tudo certo. Tomara que dê tudo certo. Eu só chego, explore o local e volte em segurança. E tranquilo. Vamos lá. Caraca, rapaziada. Olha isso. Tá tudo escuro, mano. Não sei nem se vocês estão conseguindo ver as coisas direito, olha. Mano, tá tudo escuro, velho. O parquinho é bem ali, ó. Bem ali onde tá aquela luz. Só que onde tá o parquinho não tem luz. Tá escuro. E olha isso, mano. Todos os apartamentos estão apagados. Tem uma luz acesa ali. Eu não sei se tem alguém aqui, banheiro. Mas tá vendo? Tá tudo apagado, mano. Todo mundo dormindo, provavelmente. Eu não sei o que que eu tô arrumando, velho. O que que eu tô arrumando? Então vamos lá. Vai dar tudo certo. Ai, meu Deus. Olha isso. Daqui já dá pra ter uma noção de como é o parquinho. Esse aqui é o parquinho. Ai, velho. Eu não quero entrar ali, não. Eu não quero entrar ali, não. Ó, tô de água. Caraca, mano. Olha isso, mano. Não dá pra ver nada direito. Eu vou acender a lanterna. Caraca. Mano. Mano. Parquinho de madrugada é totalmente diferente dele durante o dia. Sério. É totalmente diferente. Olha só. Aqui tem um salão de festas. Aqui tem um parquinho. Vocês tão conseguindo ver? É a cadeira. Onde os pais ficam sentados às vezes e tudo mais. Mano, tomara que esse balanço não se mexa. Tipo assim, tá. Tem um cavalinho aqui de brinquedo. Meu Deus do céu. Tem alguém aí? Oi? Acho que não tem ninguém não, rapaziada. Caraca, olha esse balanço, mano. Tá meio chovendo, tá vendo? O tempo tá meio escuro. Por causa da chuva. Olha só. Tá pingando água pra caramba daqui, ó. Olha isso. Meu Deus do céu. Enfim. Vamos continuar. Aqui eu acho que é onde as crianças sobem, ó. Tem uma escadinha. As crianças sobem aqui. Ficam ali em cima e escorregam no escorregador ali. Mano, olha isso. Eu vou tirar a lanterna pra vocês terem uma noção de como é escuro aqui. Olha isso, mano. Olha. Vocês não tão vendo nada. Meu Deus do céu. Olha, tem um brinquedinho de xx bolinha ali. Deixa eu passar aqui pra tentar chegar nele. Olha isso. É tipo aquele jogo da velha, tá vendo? Na verdade, é um jogo da velha, né? As crianças brincam aqui. Achei legal, mano, olha. Dá pra brincar assim, ó. Não precisa nem ser criança pra brincar disso não, mano. Deve ser da hora. Chama qualquer pessoa aqui brincar com isso aqui, assim. Caraca, mano. Ai, meu Deus. Pelo que a Natália falou, tinha que chegar até o fundo do parquinho. E contar até 10, né? Vamos então. Cheguei até o fundo. Olha aqui, tô no fundo do outro lado do parquinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Que que foi isso? Que barulho foi esse, mano? Deu um barulho dali, vocês ouviram? Meu Deus, a lanterna ficou doida. Lanterna. Para. Tá. Acho que agora voltou ao normal. Mano, que que foi isso, velho? Eu vi um barulho dali, mano. Não tem ninguém, não. Ai, meu Deus. A lanterna ficou doida de novo. Ai. Ai, eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui, eu vou sair. Meu Deus do céu. Ai. Ai. Não vou ficar aqui, mano. Eu não sei se eu cumpri o desafio. Não sei se valeu. Se contou, se não contou. Eu sei que, mano. Não vou ficar nesse parquinho. Essa hora da madrugada. Eu vou falar pra, pra Natália. Eu vou falar que eu cumpri, mano. Porque eu contei até 10, vocês viram? Eu contei direitinho. Eu não sei se eu completei. Mas eu fiquei mais de 10 segundos lá. Não tem, não tem jeito de eu não ter ficado. Ai, meu Deus. Meu Deus. Amor, você não tem noção. Eu ouvi um barulho lá. Ouvi um barulho do nada. Tipo assim, eu cheguei até o fundo do parquinho. Como você pediu, né? Por causa do desafio. Tá tudo gravado. Você não precisa acreditar em mim. Você é só se assistir daqui a pouco o vídeo. Eu vou te mostrar. Eu cheguei até o fundo do parquinho. Assim que eu cheguei no fundo, eu comecei a contar. Fazer, contar até 10, né? 1, 2, 3, 4, 5. E eu não sei se eu cheguei a completar, contar até 10. Mas do nada, um barulho na minha direita apareceu. Eu virei a câmera pra lá. Eu virei a lanterna pra lá. E não deu certo. A lanterna, do nada, quando eu virei, ela mudou. E começou a piscar assim, ó. Sabe? Quando ela começou a piscar. Ela começou a fazer isso. Do nada. Nesse mesmo momento. Hã? Não tinha ninguém? Não tinha ninguém. Eu olhei no... Quer dizer, eu não sei. Eu olhei pro lado. Eu não vi ninguém. Mas fez um barulho como se alguém estivesse ali. Entendeu? Tipo, mexendo em alguma coisa. Entendeu? Tipo assim, eu tô em choque até agora. Eu tô em choque até agora. Vêi, a galera tá de prova. Tipo assim, do nada, quando deu barulho, a lanterna começou a fazer piscar rapidão. Aí, tipo, aí eu fui mexendo a lanterna. Deixei ela normal. Quando eu virei pro parquinho, que eu falei que eu ia embora, a lanterna de novo começou a piscar rapidão. Do nada. Sozinha. Eu não fiz nada. Juro. Juro. Tem alguma coisa ali no parquinho que a gente não sabia. Eu não sei. Mas essa hora, eu não vou no parquinho mais, velho. Não vou. Eu também não. Nunca mais me perdi pra ir no parquinho. Mas é que, consegui cumprir o desafio. Consegui. A galera tá de prova aqui. Rapaziada, comenta aí. Consegui cumprir o desafio ou não? Por mais que tenha acontecido aquele barulho lá, pode ter sido qualquer coisa. Pode ter sido gato, porque ali é perto da lixeira, né? Pode ter sido gato mexendo no lixo. Pode ter sido algum outro animal. Rato até. Não sei. Acho que rato não, porque ali não tem muito rato. Mas ali no andar de baixo, fica lixeira do condomínio. Então pode ter sido gato e tudo mais. Ou não, né? Ou pode realmente ter sido qualquer outra coisa. Eu sei que eu me assustei, velho. Eu me assustei. Não quis ficar lá mais e, enfim. Cumpriu o desafio. Você cumpriu. Mas agora eu nem tô falando mais de desafio, mano. Que barulho foi esse que eu escutei? Sério mesmo. Foi um barulho bizarro. Foi um barulho bizarro. Enfim, mano. Eu vou... Eu vou tentar assistir o vídeo de novo aqui. Ver se passou alguma coisa na câmera. Inclusive vocês que estão assistindo o vídeo também. Dá um pause em alguns momentos aí. Ver se vocês conseguem ver alguma coisa que eu não vi. Porque isso acontece muito. Às vezes na câmera aparece uma coisa que na vida real a gente acabou não vendo. Entendeu? Então, vê se vocês conseguem reparar alguma coisa aí no vídeo. Se consegui, comenta aí. E comenta o segundo dessa parte pra eu ver também. Fechou? É isso, rapaziada. Tamo junto. Deixa o like aí no vídeo porque eu cumpri o desafio. Se inscreve no canal também. E agora, bora começar esse 2022 com dois vídeos por dia pra vocês. Fechou? Tamo junto. O canal da Natália tá na descrição. Um beijo e tchau. Tchau.